Foi ganho até a partir daí, mas o que torna, de facto, até agora, o nosso planeta particularmente especial é a presença de vida, não é? Portanto, para já é o único planeta de convida que nós tenhamos conhecimento. Pronto, e pá, já agora, deixa a ver, temos ali um aquaiozinho, está lá. Pronto, temos a biosfera, temos aqui a... Pronto, isto aqui é realmente à fotossíntese, portanto, tudo isto é basicamente alimentado pela fotossíntese e vocês têm aqui a intensidade dessa fotossíntese e a sua variação ao longo do ano, portanto, têm a atividade sazonal da fotossíntese e, pá, existem fotossíntese nos oceanos, nos continentes e, obviamente, nos oceanos. Isto aqui é a história da fotossíntese ao longo de 6 anos. Aqui é a abundância de florofila, que é essencial para a fotossíntese. E aqui temos a radiação disponível, portanto, para termos a fotossíntese, temos que ter glóofila e temos que ter radiação, e este é o boneco que dá a radiação disponível para gerar, para fazer essa fotossíntese. Agora, isto é um metabolismo da terra, ou seja, tem a ver com a rapidez com que o carbono é absorvido pelo mundo vegetal, não é? Portanto, obviamente, sobretudo nos continentes. E, obviamente, as florestas tropicais e equatoriais são aquelas ondas onde vocês têm maior absorção do carbono. São aquelas ondas que estão assinaladas a vermelhos. Está aqui, amarelo e vermelho, são 2 a 3 kg de carbono por cada kg de quadrado num ano. Parece ser muito. Ora bem, o homem tem que estar a alterar isto tudo, portanto, isto aqui é pegada, não é? Não sei se conseguem identificar a pegada humana, não é? Portanto, o homem está a pôr uma pegada de lixo, construção, etc, no planeta. Isto aqui é um filmezinho. Onde é que está o filmezinho? Esperamos a ver se consigo pôr aqui, encontrar aqui o filme de Roosevelt. Ou seja, este globo, apesar de ter esta forma estrangeira esférica, mesmo assim também pode servir como um ecrã, não é? Portanto, com outra perspectiva, mas obviamente também como um ecrã. Portanto, a população mundial, o crescimento da população mundial nos últimos anos, ou nos últimos séculos. Portanto, temos aqui desde 1700 até 1990, e não parou desde então. Portanto, este é muito engraçado porque é o impacto, obviamente retirando as nuvens, o impacto visual da atividade humana, digamos, no espectro da luz. Portanto, este é muito engraçado. Portanto, isto é a luz emitida pelo homem na sua atividade. O branco é a iluminação pública. O branco é a iluminação pública. A cor de roda, a vermelho, temos os fogos florestais. Vermelho, portanto muitos em África. A azul temos a exploração petrolífera, portanto eles queimam gares. Temos, olhem aqui, isto é a África, e temos então aqui a azul a exploração petrolífera e a violeta, os barcos de pesca. Portanto, acho que é o pesca, não sei se é aquele pescador, acho que é a pesca da Lula, aquela que é preciso tomar Lula, etc. No Japão, então no Japão, onde é que estás a ver o Japão? Aqui no Japão nós temos uma intensidade brutal de atividade pesqueira com impacto luminoso, como é inimigo. Estão a ver aqui. A pesca é noturna da Lula. Aqui são as comunicações aéreas e as rotas, as rotas aéreas, e portanto também causam, obviamente, um impacto não negligenciável. Isto é a localização das mensagens enviadas pelos aviões durante a sua rota, portanto dá para ver a intensidade dessa atividade. Isto aqui já tem a ver com, digamos, a história das alterações climáticas. O que nós temos aqui é a presença de CO2, este gráfico, ele vai aqui variando neste gráfico, e tem aqui a concentração de CO2 ao longo dos últimos séries. E, portanto, foi de facto o CO2 que disputou toda a nossa sensibilidade atual, ou conhecimento atual sobre as alterações climáticas, que foi o gráfico do CO2. Portanto, tem aqui essa representação. Aqui continuamos com o CO2, o gráfico do StickDocker, onde está o gráfico do StickDocker? O famoso gráfico do StickDocker que, de facto, mostrou o primeiro índice claro das alterações climáticas. Devo dizer que os meus colegas dizem que ainda há muitos céticos relativamente às alterações climáticas. Portanto, não é uma batalha ganha de, de facto, convencer a comunidade científica que as alterações climáticas, de facto, existem. Portanto, nós estamos a ter um impacto significativo sobre o nosso planeta. Deixem-se a dar a volta até esse momento? Epá, não, para dar a volta... Ele tinha que estar-se utilizando aqui a ajustar um parâmetro. E esse parâmetro, por isso, está desajustado. Agora ele bloqueou, talvez tenha bloqueado. Portanto, ele agora aqui encondeu-se. Ah, aí, 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 colocou o 3. Ora bem, então vamos voltar para cima, a ver se a gente apanha o ozono. Ora bem, a história do ozono é uma das histórias que me permite manter a esperança na humildade. Portanto, não sei se vocês se lembram, portanto, têm que ter a humildade, com o problema do buraco no ozono. E descobriu-se que o buraco do ozono, uma das suas causas era a reação que o ozono fazia com os nossos sprays, com o gás que nós usámos para os nossos sprays. Houve uma ação consertada a nível planetário que baniu esses compostos químicos dos sprays e da sua emissão para a atmosfera. E o buraco do ozono desapareceu. Portanto, houve uma ação consertada da humanidade e essa ação teve um efeito sensível sobre o nosso planeta. O buraco do ozono desapareceu. Portanto, é isso que ainda mantém a esperança na humanidade. Se nós conseguimos fazer isso para o buraco do ozono, acho que também conseguimos fazer claro. Portanto, aqui é a experiência do buraco do ozono. Aqui são os grandes emissores de CO2. Como é que se lembra? Por satélites, são os satélites. Portanto, o ozono emite uma radiação típica e nós conseguimos saber, eles conseguem saber qual é que é a concentração do ozono. Portanto, é uma munição feita pelos satélites. Aliás, para contar uma história engraçada há pouco, em que quem analisou inicialmente esses dados, jogou que o buraco estava variado. Havia um buraco no ozono e ele jogou que aquilo estava variado. Estava variado. Portanto, ele não acreditava que o ozono tinha ali aquele buraco. Portanto, isto aqui são os poluentes, em termos de emissão de CO2 e consumo de energia. O cor escura é o mais... Sim, o cor escura, nós estamos aqui nos grandes consumidores. Aqui é o protocolo de Kyoto, já está desatualizado, mas pronto. A vermelho estão os países que não assinaram o protocolo de Kyoto. A verde, aqueles que assinaram, e assim, isento, aqueles que não tinham uma posição tomada, não tinham o protocolo de Kyoto. Mas pronto, já está desatualizado, mas isto pronto. Tinha que ser utilizado agora com os novos acordos. E pronto, se nada fizermos, o que é que nos espera no futuro? Pronto. Fica cada um à imaginação de cada um. Portanto, aqui é o futuro, é o que acontecerá... O que acontecerá... Portanto, isto... CO2... Pronto, a partir... Portanto, eu acho que é a partir de agora. Portanto, 65 anos no futuro. Portanto, isto são anos no futuro, e temos então aqui a quantidade de CO2 na atmosfera, em emissão de CO2. Mas só não fizemos nada. O que é que se passará no futuro, nos 60 anos mais próximos? Ora bem, aqui é o aquecimento global. Portanto, começamos em 1800. As cores mais quentes representam temperaturas mais altas. E, portanto, a reconstituição global que é feita mostra, de facto, sobretudo, a partir de 1960, se nota um aquecimento significativo do planeta. Ora onde é que ele para? Estão a ver? Já estamos todos no Amaralim. E isto não para, não é? De facto, os meus colegas que estudam primatologia disseram que os últimos três anos, também um bocado empurrados pelo El Ninho, foram, de facto, três anos seguidos que se ultrapassaram todos os recordes. Isso é extraordinário. Três anos seguidos, pô o recorde de temperatura a ser ultrapassado. Portanto, nem eles próprios estavam à espera que o efeito fosse tão... Portanto, empurraram um bocado pelo El Ninho, mas ninguém estava à espera que fosse tão forte. Portanto, o gelo, aqui esta apresentação para vos mostrar a extensão dos gelos. Os gelos são extremamente importantes para preservar o imperigo da atmosfera e a verdade é que nós temos é que a camada de gelo está também a diminuir. Isso tem, por um lado, uma manifestação do aquecimento da atmosfera, mas, por outro lado, o gelo, não aquele que está a flutuar, portanto, se vocês tiverem gelo dentro de um colo e o gelo derreter, o nível do colo mantém-se, portanto, não é esse gelo que vai afetar o nível do mar, mas todo o gelo que está em cima dos continentes e que se derrete e escoa para os oceanos, vai, de facto, afetar o nível dos oceanos. E se ele derreter todo, podemos ter uns metros a mais no nosso oceano. Isso é um fenómeno que não é previsível, não é um fenómeno daqueles que se consiga prever e vai subir paulatinamente. Quando ele acontecer, será muito rápido. Portanto, isto aqui é a variação dos gelos no Polo Norte. No Ártico, prever, de facto, tem ali o limite máximo da extensão e agora aqui no Polo Sul, não é? O vermelho é o limite máximo e vocês têm aqui, ao longo dos anos, a variação desse limite e, nos últimos anos, esse limite está a ser cada vez mais pequeno. Portanto, a extensão dos gelos nos oceanos, nos dois polos, são cada vez mais reduzidas. Aqui é a diminuição da espessura do gelo. Aqui, portanto, é uma previsão para o futuro, para 2055. Ah, e depois está aqui uma apresentação, sim. Há aqui uma animação sobre... O que é que acontece... A subida do nível do mar. Aqui mostram as zonas que serão mais afetadas com a subida do... A vermelho são as zonas mais afetadas com a subida dos oceanos. É engraçado que os Estados Unidos estão cheios de vermelho, mas não prendem nada assim muito preocupados. Mas pronto, eles vão ser muito afetados com a subida dos oceanos, como é que é? Na ordem por isso? Mas aí a Amazónia fica... Sim, também fica. Também fica. Fica no andar. Agora esta Amazónica. E pronto. Este é o outro final. Não sei agora, portanto, se são... se queres. Eu vou dizer para as pessoas que façam perguntas. Não sei se querem fazer perguntas. Houve aqui imensa informação. Se querem aproximar-se para ver melhor alguma coisa, aproveitem agora. O que é que querem discutir? Lá em cima temos os telescópios. Estava-se a ver Marte. Não sei neste momento o que é que se está a ver. Temos os telescópios a subir aquela escada ali de fora. Está aqui por cima. Em relação a esta apresentação, o professor Luís Matias está aqui. Pode falar convosco sobre estes temas. O que é que querem perguntar-se? Podem aproximar-se. Podem vir aqui para o perto para ver melhor quem está aí a 1km de distância. Não deve ter visto muito. Podem vir aqui. Sim, sim. O telescópio está lá em cima. É sair por aquela porta e subir as escadas que estão ali ao lado à esquerda. Não tem essa coisa aqui. Pode parar? É? Agora vai. Sim, pode parar um bocadinho, porque teve assim um mal a ouvir. É que eles chamaram-se outro. Eles já foram uns anos. Mas eles ganham nomes. Está bem? É curioso que antigamente os nomes eram todos os filhos. Os coracóis são alimentados. Precisamente pelo pelozinho. Reparem. Esta zona mais fina do oceano é ali a zona que alimenta os coracóis. Quando os procuram o seu percurso, as engenhadas são mais finas, ou as engenhadas são mais finas, ou as engenhadas são mais finas, eles morrem. Portanto, de facto, não são o inventário da zona do oceano. E obviamente, se os oceanos deviam as alcanças primárias que eles aquecerem, é natural que os corredores sejam cada vez mais fortes. E o princípio é isso que se está a observar. Agora isto é um Ivan, um Ivan, um Ivan, está aqui um Ivan, ok? Está a ser endocramentado, anda aqui, atingiu ali a costa dos Estados Unidos e morreu. Assim que atingiu a costa e águas mais frias, ele morreu. Portanto, eles alimentam-se da água quente. Portanto, isto é a posição de furacóis e cicloses tropicais que existem na... Repare, existem alguns. Portanto, os Açores são marginalmente dirigidos em tempestades tropicais. E pronto, este aqui é o que eu vou chegar hoje. É o olho que tudo vê, não é? Ora bem, isto... Bem, agora... Podemos contar outra história. Reforma da atmosfera, uma resina bem desta história. Agora estamos para a Roseville... Sobre? Sobre? Portanto, aqui uma história sobre... Sobre as alterações primárias. Mais para lá? Sobre! Sobre! Vamos ver se eu não lembro o que é que tem que apresentar sobre isso. Bem, esta eu chamei Terra um planeta em perigo. Podem ver se ela funciona. Ok, pronto. Isto é o nosso planeta, não é? Visto o espaço, portanto, a história do Al Gore, etc. E da sensibilidade que nós temos para o ambiente, foi ganha a partir daí. Mas o que torna, de facto, até agora, o nosso planeta particularmente especial, é a presença de vida, não é? Portanto, para já é o único planeta de convida que nós tenhamos conhecimento. Pronto, e pá, já agora, a gente quer ver, temos ali um aquaiozinho, está lá aí. Pronto, temos a biosfera, temos aqui a... Pronto, isto aqui é realmente à Photosites, portanto, tudo isto é basicamente alimentado pela Photosites. E vocês têm aqui a intensidade dessa Photosites. E a sua variação ao longo do ano. Portanto, têm a atividade sazonal da Photosites. E, repare, existem Photosites nos oceanos, nos continentes e, obviamente, nos oceanos. Isto aqui é a história da Photosites ao longo de 6 anos. Está aqui para o ler. Aqui é a abundância de Florofila, que é essencial para a Photosites. E aqui temos a radiação disponível para termos a Photosites, temos de ter Florofila e temos de ter a radiação. E este é o boneco que dá a radiação disponível para gerar, para fazer essa Photosites. Agora, este é o metabolismo da Terra, ou seja, tem a ver com a rapidez com o que o carbono é absorvido pelo mineral, não é? Portanto, obviamente, sobretudo nos continentes. Porque, obviamente, as florestas tropicais e equatoriais são aquelas ondas onde vocês têm maior absorção do carbono. São aquelas ondas que estão assinaladas a vermelho. Está aqui, amarelo e vermelho, são 2 a 3 kg de carbono por cada kg de quadrado num ano. Parece ser muito. Ora bem, o homem tem que estar a alterar isto tudo. Isto aqui é pegada, não é? Talvez, não sei se conseguem identificar a pegada humana, não é? Portanto, o homem está a pôr uma pegada de lixo, construção, etc, no planeta. Isto aqui é um filmezinho. Onde é que está o filmezinho? Não sei, acho que... Tá, é apenas um filmezinho. Espera a ver se consigo pôr aqui, encontrar aqui o filme de Roosevelt. Ou seja, este globo, apesar de ter esta forma estrangeira esférica, mesmo assim também pode servir como um ecrã, não é? Portanto, com outra perspectiva, mas, obviamente, também como um ecrã. População mundial. O crescimento da população mundial nos últimos anos, dos últimos séculos. Portanto, temos aqui desde 1700 até 1990, e não parou desde então. Este é muito engraçado porque é o impacto, obviamente, retirando as nuvens, o impacto visual da atividade humana, digamos, no espectro da luz. Mas este não é o mais engraçado. Queres a que eu estou usando? Sim, mas há aquilo mais engraçado. Ora bem, isto é a luz emitida pelo homem na sua atividade. Ora bem, o branco é a iluminação pública, ok? O branco é a iluminação pública. A cor de vermelho, temos os fogos florestais. Está bem? Vermelho. Portanto, muitos em África. A azul, temos a exploração petrolífera. Portanto, eles queimam gás. Olhem aqui, isto é a África. Está bem? E temos então aqui, a azul, a exploração petrolífera. E a violeta, os barcos de pesca. Portanto, acho que é o pesca, não sei se é aquele pescador. Acho que é a pesca da lula, ou aquela que é preciso de pama lulas, etc. No Japão, então no Japão, onde é que estás a ver o Japão? É aí. Aqui no Japão, nós temos uma intensidade brutal de atividade pesqueira, com impacto luminoso, como é iluminação. Estão a ver aqui. Tesca noturna da lula. Aqui são as comunicações aéreas e as rotas. As rotas aéreas. E portanto, também causam, obviamente, um impacto não negligenciável. Isto é a localização das mensagens enviadas pelos aviões durante a sua rota. Portanto, dá para ver a intensidade dessa atividade. Isto aqui já tem a ver com, digamos, a história das alterações climáticas. O que nós temos aqui é a presença de CO2. Este gráfico vai variando aqui neste gráfico. E tem aqui a concentração de CO2 ao longo dos últimos séries. E, portanto, foi de facto o CO2 que disputou toda a nossa sensibilidade atual, conhecimento atual sobre as alterações climáticas. que foi o gráfico do CO2. Portanto, tem aqui essa representação. Aqui continuamos com o CO2. O gráfico do Stick Docking. Onde está o gráfico do Stick Docking? O gráfico do Stick Docking é que, de facto, mostrou o primeiro índice claro das alterações climáticas. Devo dizer que os meus colegas dizem que ainda há muitos céticos relativamente às alterações climáticas. Portanto, não é uma batalha ganha de, de facto, convencer a comunidade científica que as alterações climáticas, de facto, existem. Portanto, nós estamos a ter um impacto significativo sobre o nosso planeta. A gente dá a volta até a segunda? Epá, não, para dar a volta... Ele tinha que estar-se realizando aqui a justão para... E esse parâmetro já está ajustado. Agora ele bloqueou. Estava-se bem bloqueado. Portanto, ele vai dar aqui para ele. Ah, aí, aí. E quando eu vejo. Ora bem, então vamos voltar para cima. A ver se a gente apanha o ozono. Ora bem, a história do ozono é uma das histórias que me permite manter a esperança na humanidade. Portanto, não sei se vocês se lembram. Portanto, tem que ter aqui idade para o problema do buraco do ozono. E descobriu-se que o buraco do ozono, uma das suas causas era a reação que o ozono fazia com os nossos sprays, com o gás que nós usámos para os nossos sprays. Houve uma ação consertada a nível planetário que baniu esses compostos químicos dos sprays e da sua emissão para a atmosfera. E o buraco do ozono desapareceu. Portanto, houve uma ação consertada da humanidade e essa ação teve um efeito sensível sobre o nosso planeta. O buraco do ozono desapareceu. Portanto, é isso que ainda mantém a esperança na humanidade. Se nós conseguimos fazer isso para o buraco do ozono, acho que também conseguimos fazer claro. Portanto, aqui é a experiência do buraco do ozono. Aqui são os grandes emissores de CO2. Por satélites, são os satélites. Portanto, o ozono emite uma radiação típica e nós conseguimos saber, eles conseguem saber qual é que é a concentração do ozono. Portanto, é uma munição feita pelos satélites. Aliás, para contar uma história engraçada há pouco, em que quem analisou inicialmente esses dados, julgou que o buraco estava variado. Havia um buraco no ozono e ele julgou que aquilo estava variado. Portanto, ele não acreditava que o ozono tinha ali aquele buraco. Portanto, isto aqui são os poluentes, portanto, em termos de emissão de CO2 e consumo de energia. A cor escura é o mais... Sim, a cor escura nós estamos aqui nos grandes consumidores. Aqui é o protocolo de CO2, já está desatualizado, mas pronto, a vermelho estão os países que não assinaram o protocolo de CO2. A verde, aqueles que assinaram, e a cinzento, aqueles que não tinham uma posição tomada, não tinham o protocolo de CO2. Mas pronto, já está desatualizado, mas isto pronto. Tinha que ser utilizado agora com os novos acordos. E pronto, se nada fizermos, o que é que nos espera no futuro? Pronto, fica cada um à imaginação de cada um. Portanto, aqui é o futuro, é o que acontecerá... Portanto, isto... CO2... Eu acho que é a partir de agora, portanto, 65 anos no futuro. Portanto, isto são anos no futuro, e temos então aqui a quantidade de CO2 na atmosfera, emissão de CO2, só não fizemos nada. O que é que se passará no futuro, nos 60 anos mais próximos? Ora bem, aqui é o alcançamento global, portanto, começamos em 1800. As cores mais quentes representam temperaturas mais altas, e portanto, a reconstituição global que é feita mostra, de facto, sobretudo, a partir de 1960, se nota um aquecimento significativo do planeta. Ora onde é que ele para? Estão a ver? Já estamos todos no Amaralim. E isto não para, não é? De facto, os meus colegas que estudam climatologia disseram que os últimos três anos, também um bocado empurrados pelo El Ninho, foram, de facto, três anos seguidos que se ultrapassaram todos os recordes. Isso é extraordinário. Três anos seguidos, pôr o recorde de temperatura a ser ultrapassado. Portanto, nem eles próprios estavam à espera que o efeito fosse tão... portanto, empurrado um bocado pelo El Ninho, mas ninguém estava à espera que fosse tão forte. Agora bem, o gelo, aqui esta apresentação para vos mostrar a extensão dos gelos. Os gelos são extremamente importantes para preservar o equilíbrio da atmosfera, e a verdade que nós temos é que a camada de gelo está também a diminuir. Isso tem, por um lado, uma manifestação do aquecimento da atmosfera, mas, por outro lado, o gelo, não aquele que está a flutuar, portanto, se vocês tiverem gelo dentro de um copo e o gelo derreter, o nível do copo mantém-se, portanto, não é esse gelo que vai afetar o nível do mar, mas todo o gelo que está em cima dos continentes e que se derrete e chegou para os oceanos, vai, de facto, afetar o nível dos oceanos. E se ele derreter todo, podemos ter uns metros a mais no nosso oceano. Isso é um fenómeno que não é previsível, não é um fenómeno daqueles que se consiga prever e vai subir paulatinamente. Quando ele acontecer, será muito rápido. Podemos ter aqui a variação dos gelos no Polo Norte. No artigo, para ver, de facto, tem ali o limite máximo da extensão e agora aqui no Polo Sulpão, não é? O vermelho é o limite máximo e vocês têm aqui, ao longo dos anos, a variação desse limite e, nos últimos anos, esse limite está a ser cada vez mais pequeno. Portanto, a extensão dos gelos nos oceanos nos dois polos são cada vez mais reduzidos. e aqui é a diminuição da espessura do gelo. Aqui, portanto, é uma previsão para o futuro, para 2055. Ah, e depois está aqui uma apresentação, sim. Há aqui uma apresentação sobre... O que é que acontece... A subida do nível do mar. Aqui mostram as zonas que serão mais afetadas com a subida do... A vermelho são as zonas mais afetadas com a subida dos oceanos. É engraçado que os Estados Unidos estão cheios de vermelho, mas... Não prendem nada assim muito preocupados. Mas pronto, eles vão ser muito afetados com a subida dos oceanos. Na ordem por isso? Mas aí a Amazónia fica... Sim, também fica. Também fica. Fica no lugar. Agora esta Amazónica... E pronto. Este é o outro final. Pronto, não sei agora, portanto, se são... Eu vou vir às pessoas que façam perguntas. Não sei se querem fazer perguntas. Houve aqui imensa informação. Se querem aproximar-se para ver melhor alguma coisa. Aproveitem agora. O que é que querem discutir? Lá em cima temos os telescópios. Estava-se a ver Marte. Não sei neste momento o que é que se está a ver. O termo dos telescópios é subir aquela escada ali de fora. Está aqui por cima. Em relação a esta apresentação, o professor Luís Matias está aqui. Pode falar convosco sobre estes temas que é que querem perguntar-se. Podem aproximar-se. Podem vir aqui para o perto para ver melhor. Quem está aí a um quilômetro de distância. Não deve ter visto muito. Podem vir aqui. Sim, sim. O telescópio está lá em cima. É sair por aquela porta e subir as escadas que estão ali ao lado à esquerda. Pode parar um bocadinho, porque teve a ser um mal a ouvir. Estou chamada a Silva. Já foram uns anos. Mas eles caem longe. Está bem? É curioso que antigamente o nome dela foi disponível. Mas depois daquilo que se está a falar. Mas aguardaram as outras polímpicas e não ficarem os coratórios. Está bem. Os coratórios são alimentados. Precisamente pelo que eu desenho. Reparem. Esta zona mais grande do oceano é a zona que alimenta os coratórios. Quando os coratórios possam o recurso. Assim já abre os mais feridos. Ou assim já é um ponto diferente. Ele morre. Portanto, de facto, eles são alimentados pela cora do oceano. E obviamente, se os oceanos deviam as alterações primárias aquecerem, é natural que os coratórios sejam cada vez mais fortes. É isso que se está a observar. Agora isto é um Ivan. O Ivan está aqui. O Ivan está aqui. Está a ser alimentado. Andou aqui. Atingiu ali a costa dos Estados Unidos. E morreu. Assim que atingiu a costa e águas mais frias, ele morreu. Mas eles alimentam-se da água quente. Isto é a posição de furacóis e cicloses tropicais que existem na área. Repare, existem alguns. Portanto, os Açores são marginalmente atingidos em tempestades tropicais. E pronto, este aqui eu para buscar vós. É o olho que tudo vê. Agora bem, isto... Bem, agora... Podemos contar outra história. Falando da atmosfera, uma hora que a senhora vem desta história. Sobre, tem aqui uma estalha sobre as alterações primárias. Mais para lá? Bem, esta eu chamei terra um bilhete em perigo, para ver se ela funciona. Ok, pronto. Isto é o nosso planeta. Visto o espaço, portanto, a história do Al Gore, etc, e da sensibilidade que nós temos para o ambiente, foi ganha a partir daí. Mas o que torna, de facto, até agora, o nosso planeta particularmente especial é a presença de vida. Portanto, para já é o único planeta de convida que nós tenhamos conhecimento. Pronto, já agora, se quer ver, temos ali um aquáriozinho. Pronto, temos a biosfera, temos aqui a... Pronto, isto aqui é realmente à fotossíntese, portanto, tudo isto é basicamente alimentado pela fotossíntese. E vocês têm aqui a intensidade dessa fotossíntese. E a sua variação ao longo do ano. Portanto, têm a atividade sazonal da fotossíntese. E, repai, existem fotossíntese nos oceanos, nos continentes e, obviamente, nos oceanos. Isto aqui é a história da fotossíntese ao longo de 6 anos. Está aqui, vão ver. Aqui é abundância de florofila, que é essencial para a fotossíntese. E aqui temos a radiação disponível, portanto, para termos a fotossíntese, temos que ter a colorofila e temos que ter a radiação. E este é o boneco que dá a radiação disponível para gerar, para fazer essa fotossíntese. Agora, isto é um metabolismo da terra, ou seja, tem a ver com a rapidez com que o carbono é absorvido pelo vegetal, não é? Portanto, obviamente, sobretudo nos continentes. Lá abertos. E, obviamente, as florestas tropicais e equatoriais são aquelas ondas onde vocês têm maior absorção do carbono. São aquelas ondas que estão assinaladas a vermelhos. Está aqui, amarelo e vermelho, são 2 a 3 kg de carbono por cada kg de quadrado num ano. Parece ser muito. Ora bem, o homem tem que estar a alterar isto tudo, portanto, isto aqui é pegada, não é? Não sei se conseguem identificar a pegada humana, não é? Portanto, o homem está a pôr uma pegada de lixo, construção, etc, no planeta. Isto aqui é um filmezinho. Onde é que está o filmezinho? É apenas um filmezinho. Espero ver se consigo pôr aqui e encontrar aqui o filme de Roosevelt. Ou seja, este globo, apesar de ter esta forma extraña esférica, mesmo assim também pode servir como um ecrã, não é? Portanto, com outra perspectiva, mas obviamente também como um ecrã. A população mundial. O crescimento da população mundial nos últimos anos, ou nos últimos séculos. Portanto, temos aqui desde 1700 até 1990, e não parou desde então. Isto é muito engraçado porque é o impacto, obviamente retirando as nuvens, o impacto visual da atividade humana, digamos, no espectro da luz. Mas isto ainda não é o mais engraçado. Mas há aquilo mais engraçado, aquilo mais engraçado. Ora bem, isto é a luz emitida pelo homem na sua atividade. Ora bem, o branco é a iluminação pública, ok? O branco é a iluminação pública. A cor de rola, a vermelho, temos os fogos florestais. Está bem? Vermelho. Portanto, muitos em África. A azul, temos a exploração petrolífera. Portanto, eles queimam gás. Temos, olhem aqui, isto é a África. Está bem? E temos então aqui, a azul, a exploração petrolífera. E a violeta, os barcos de pesca. Portanto, acho que é o pesca, não sei se é aquele pescador. Acho que é a pesca da lula, ou aquela que é preciso tomar uma lula, etc. No Japão, então no Japão, onde é que estás a ver o Japão? Aqui no Japão nós temos uma intensidade brutal de atividade pesqueira, com impacto luminoso, como é inimigo. Estão a ver aqui. O pesca é noturna da lula. Aqui são as comunicações aéreas e as rotas. As rotas aéreas. E portanto, também causam, obviamente, um impacto não emergenciável. Isto é a localização das mensagens enviadas pelos aviões durante a sua rota. Portanto, dá para ver a intensidade dessa atividade. Isto aqui já tem a ver com, digamos, a história das alterações climáticas. O que nós temos aqui é a presença de CO2. Este gráfico vai variando aqui neste gráfico. E tem aqui a concentração de CO2 ao longo dos últimos séries. E, portanto, foi de facto o CO2 que disputou toda a nossa sensibilidade atual, o conhecimento atual sobre as alterações climáticas. Foi o gráfico do CO2. Portanto, tem aqui essa representação. Aqui continuamos com o CO2. O gráfico do StickDocker. Onde está o gráfico do StickDocker? O famoso gráfico do StickDocker que, de facto, mostrou o primeiro índice claro das alterações climáticas. Poderia dizer que os meus colegas dizem que ainda há muitos céticos relativamente às alterações climáticas. Portanto, não é uma batalha ganha de, de facto, convencer a comunidade científica que as alterações climáticas, de facto, existem. Portanto, nós estamos a ter um impacto significativo sobre o nosso planeta. Para deitar a volta, o TESC também? E, pá, é, não. Para dar a volta ao TESC. É pá, ele não era para dar a volta ao TESC. Ele tinha que estar se utilizado aqui. Ajustar ao parâmetro. E esse parâmetro, por isso, está ajustado. Agora ele bloqueou. Está mais bloqueado. Portanto, ele pode andar aqui quando ele se limpe. Aí, vai, ficou a outra, aí, já. Ora bem, então vamos voltar para cima, a ver se a gente apanha o ozono. Ora bem, a história do ozono é uma das histórias que me permite manter a esperança na humanidade. Portanto, não sei se vocês se lembram, tem que ter a minha idade com o problema do buraco do ozono. E descobriu-se que o buraco do ozono, uma das suas causas era a reacção que o ozono fazia com os nossos sprays, com o gás que nós usámos para os nossos sprays. Houve uma ação consertada a nível planetário que daniu esses compostos químicos dos sprays e da sua emissão para a atmosfera. E o buraco do ozono desapareceu. Portanto, houve uma ação consertada da humanidade e essa ação teve um efeito sensível sobre o nosso planeta. O buraco do ozono desapareceu. Portanto, é isso que ainda mantém a esperança na humanidade. Se nós conseguimos fazer isso para o buraco do ozono, acho que também conseguimos fazer para nós. Portanto, aqui é a experiência do buraco do ozono. Aqui são os grandes emissores de CO2. Mas como é que se lembra? Os satélites, são os satélites. Portanto, o ozono emite uma radiação típica e nós conseguimos saber, eles conseguem saber qual é que é a concentração do ozono. Portanto, é uma munição feita pelos satélites. Aliás, para contar uma história engraçada há pouco, em que quem analisou inicialmente esses dados jogou que o buraco estava variado. Havia um buraco no ozono e ele jogou que aquilo estava variado. Estava variado. Portanto, ele não acreditava que o ozono tinha ali aquele buraco. Portanto, isto aqui são os poluentes, portanto, em termos de emissão de CO2 e consumo de energia. O cor escura é o mais... Sim, o cor escura. O cor escura, nós estamos aqui nos grandes consumidores. Aqui é o protocolo de Kyoto, já está desatualizado, mas pronto. A vermelho estão os países que não assinaram o protocolo de Kyoto. A vermelho, aqueles que assinaram, e assim, isento, aqueles que não tinham uma posição tomada, não tinham a qualquer protocolo de Kyoto. Mas pronto, já está desatualizado, mas isto pronto. Tinha que ser utilizado agora com os novos acordos. E pronto, se nada fizermos, o que é que nos espera no futuro? Fica cada um à imaginação de cada um. Portanto, aqui é o futuro. É o que acontecerá... Portanto, isto... CO2... Pronto, a partir... Portanto, eu acho que é a partir de agora. Portanto, 65 anos no futuro. Portanto, isto são anos no futuro. E temos então aqui a quantidade de CO2 na atmosfera. Emissão de CO2, se nós não fizemos nada. O que é que se passará no futuro, nos 60 anos mais próximos? Ora bem, aqui é o alcançamento global. Portanto, começamos em 1800. As cores mais quentes representam temperaturas mais altas. E portanto, a reconstituição global que é feita mostra de facto, sobretudo, a partir de 1960, se nota um aquecimento significativo do planeta. Para onde é que ele para... Estão a ver? Já estamos todos no Amaralim. E isto não para. De facto, os meus colegas que estudam primatologia disseram que os últimos 3 anos, também um bocado empurrados pelo El Ninho, foram de facto 3 anos seguidos que se ultrapassaram todos os recordes. de temperatura a ser ultrapassado. Portanto, nem eles próprios estavam à espera que o efeito fosse tão... Portanto, empurraram um bocado pelo El Ninho, mas ninguém estava à espera que fosse tão forte. Agora bem, o gelo, aqui esta apresentação para vos mostrar a extensão dos gelos. Os gelos são extremamente importantes para preservar o equilíbrio da atmosfera e a verdade é que nós temos é que a camada de gelo está também a diminuir. Isso tem, por um lado, uma manifestação do aquecimento da atmosfera, mas, por outro lado, o gelo, não aquele que está a flutuar. Portanto, se vocês tiverem gelo dentro de um copo e o gelo derreter, o nível do copo mantém-se. Portanto, não é esse gelo que vai afetar o nível do mar. Mas todo o gelo que está em cima dos continentes e que se derrete e escoa para os oceanos vai, de facto, afetar o nível dos oceanos. E se ele derreter todo, podemos ter uns metros a mais no nosso oceano. Isso é um fenómeno que não é previsível, não é um fenómeno daqueles que se consiga prever e vai subir paulatinamente. Quando ele acontecer, será muito rápido. Portanto, isto aqui é a variação dos gelos no Polo Norte. No Ártico, para ver, de facto, tem ali o limite máximo da extensão e agora aqui no Polo Sul. O vermelho é o limite máximo e vocês têm aqui ao longo dos anos a variação desse limite e nos últimos anos esse limite está a ser cada vez mais pequeno. Portanto, a extensão do gelo nos oceanos nos dois polos são cada vez mais reduzidos. e aqui é a diminuição da espessura do gelo. Portanto, é uma previsão para o futuro, para 2055. Há aqui uma animação sobre o que é que acontece. A subida do nível do mar. Aqui mostram as zonas que serão mais afetadas com a subida do... A vermelho são as zonas mais afestadas com a subida dos oceanos. É engraçado que os Estados Unidos estão cheios de vermelho, mas não prendem nada assim muito preocupados. Mas pronto, eles vão ser muito afetados com a subida dos oceanos. Mas aí a Amazónia fica... Sim, também fica. Também fica. Fica no andar. Agora esta Amazónica... E pronto. Este é o outro final. Pronto, não sei agora, portanto, se são... Eu vou dizer para as pessoas que façam perguntas. Não sei se querem fazer perguntas. Houve aqui imensa informação. Se querem aproximar-se para ver melhor alguma coisa. Aproveitem agora. O que é que querem discutir? Lá em cima temos os telescópios. Estava-se a ver Marte. Não sei neste momento o que é que se está a ver. Temos os telescópios é subir aquela escala ali de fora. Está aqui por cima. Em relação a esta apresentação, o professor Luís Matias está aqui. Pode falar convosco sobre estes temas. O que é que querem perguntar-se? Podem aproximar-se. Podem vir aqui para o perto para ver melhor. Quem está aí a 1km de distância não deve ter visto muito. Podem vir aqui.